Em Terra e Paixão, Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Gregório confessará que foi contratado por ela. Marino então, irá atrás das movimentações financeiras da suposta herdeira de Cândida. Nice passará a chantagear Irene, exigindo que ela pague um bom advogado para defendê-la da acusação de tentativa de homicídio. Irene contudo, já terá descido do pedestal que a família La Selva lhe proporcionou. Sem o apoio do marido e muito menos as mordomias proporcionadas por Daniel, a dondoca terá dificuldades em fornecer a defesa que lhe foi pedida. Com isso, Nice correrá risco de ser presa e até condenada de vez. Consequentemente, a cabeça da vilã entrará na jogada. A personagem de Alexandra Richter ameaçará entregá-la, e as investigações também estarão apontando para a ex-prostituta. O delegado Marino, por exemplo, acabará descobrindo que Nice recebeu uma transferência bancária de grande valor vinda de Irene justamente no dia do sequestro de Agatha. Para piorar, Gregório, o bandido designado para o serviço, descreverá detalhes do que lhe foi encomendado. O homem contará que precisava matar Agatha e que recebeu uma boa fortuna por isso. Também não hesitará em entregar o nome de Nice, fechando o cerco contra a vilã. E ainda tem mais. A Nelly vira amiga de Agatha. A primeira coisa que ela perceberá é que a ex-presidiária tem uma ligação com Gentil. E ela ficará tão próxima de Agatha que a mulher lhe revelará que é mãe de Jonatas. Assim, a stripper correrá para contar para Luigi que, portanto, Jonatas é irmão de Caio. Enquanto isso, Irene descobre farsa de Luigi. A madame pedirá para ter uma conversa sós com o italiano, após descobrir que a mulher apresentada no casamento não era sua mãe, e o encurralará. Irene vai fazer o farsante comer na sua mão ao impor condições para não desmascará-lo para toda a família. Para finalizar, Agatha pode não ser o que parece. Os segredos mais obscuros dela atingirão Jurecé, que chegará a desmaiar apenas por ficar no mesmo recinto que a mulher. Caio apresentará a mãe ao amigo e tomará um susto com a reação dele. Afinal, não é de hoje que o xamã o alerta sobre um mal disfarçado. Ainda assim, não ficará claro se o desmaio será por uma suposta maldade encoberta da ex-presidiária ou por qualquer outra coisa. O fato é que a reação do indígena levantará dúvidas sobre o arrependimento de Agatha quanto aos erros do passado, e até de que ela realmente é inocente no processo que a colocou atrás das grades. Seja o que for, uma presença sombria ocupará um espaço tão grande no corpo da forasteira que Jurecé realmente ficará preocupado. Ele começará a passar mal assim que o amigo lhe apresentar a mãe, que até então, só se fez de boazinha na novela. Depois de desmaiar, o xamã preferirá permanecer em silêncio. Ele deixará as coisas se mostrarem em seu devido tempo. Eita! Qual será o objetivo de Agatha? Roubar a família La Selva, conseguir os diamantes da terra de Aline ou ainda tem outro motivo? Para não perder nada se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!